Você precisa ter foco na sua vida, se você quiser crescer em todas as áreas da sua vida. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai começar sobre foco. Foco galera, mano, é muito importante que você tenha foco se você quer ter sucesso no marketing digital. Se você quer ter sucesso no trabalho galera, então tenha foco, tenha objetivos e metas para que você alcance suas metas. E para isso você vai precisar ter foco. Bom galera, eu vejo muita gente começando um projeto novo e em um mês, dois meses, essa pessoa já me troi o projeto dela. Já me troi em solidão, desistindo, achando que não vai dar certo, achando que não era aquilo para ela. E ela acaba desistindo do projeto no meio do caminho galera. E isso não é ter foco. Então você precisa ter foco. Você precisa criar o único caminho para que você tenha foco, objetivo e metas. Para que você chegue realmente ao teu sucesso, ao teu metido final que é o teu sucesso ali na frente. Muita gente vem conversar comigo sobre o Instagram. A galera começa o Instagram, começa o Instagram e em um mês, dois meses, vê se não está vendo o resultado, vê se não está vendo servidores, não está vendo venda, está vendo o perfil que está bloqueando. Enfim, vê só coisas ruins acontecendo e essa pessoa desiste, essa pessoa deixa esse perfil girado, começa outro perfil e ela nunca tem foco desse jeito. Ela sempre vai começar um projeto novo e desse jeito ela não vai chegar a lugar nenhum. Galera, para mim conseguir fazer meus primeiros cinco mil reais no Instagram, eu levei mais ou menos dois a três anos. Testei todos os dias, tendo muito foco, tendo meus objetivos e correndo atrás das minhas metas todos os meses. Entendeu galera, então demorou de dois a três anos para me fazer meus primeiros cinco mil reais no Instagram, entendeu? Então, eu não espero que você tenha foco. Mesmo que o seu perfil no Instagram não esteja dando dinheiro, mesmo que o seu perfil no Instagram esteja sendo bloqueado várias vezes, não esteja dando seguidores, nem dinheiro nem nada, você tem que continuar tendo foco. Não saia do seu foco, não saia do seu objetivo, porque eu tenho certeza que lá na frente, se você continuar criando esse caminho, lá na frente, bem lá na frente, vai ter uma placa escrito, parabéns, você atingiu o seu sucesso. Então, para você chegar nessa placa, você vai ter que continuar trilhando aí no seu objetivo. Tendo muito foco, galera. E outra coisa também que eu vejo, que muita gente está errando, meus amigos. Eles criam vários perfis no Instagram, cria um, depois cria outro, cria outro. Isso não é ter foco, meus amigos. Ter foco é você ter apenas um perfil, focar nesse único perfil, trabalhar nessa audiência, começar a ganhar dinheiro. Daí sim, quando começar a ganhar dinheiro, quando começar a entrar dinheiro, de fato, daí sim, você cria outro perfil e foca no outro projeto. Mas, enquanto não deu dinheiro ainda no primeiro, enquanto você ainda não teve sucesso no primeiro perfil, foca no primeiro perfil. Não saia criando vários perfis, não saia tendo vários projetos, porque assim você não vai ter resultado. Talvez tenha mais pouco. Mas, se você focasse em apenas um único projeto, eu tenho certeza que os seus ganhos seriam maiores. Porque o teu foco, a tua mentalidade, os teus objetivos estariam todos focados ali naquele único projeto. E com isso, ainda se cresceram, se expandindo cada vez mais. Como diz uma frase muito interessante, galera, que diz assim, tudo aquilo que você põe atenção é empreste, tudo aquilo que você põe foco é empreste. E depois que eu peguei essa frase e coloquei dentro de mim, mano, eu só tenho foco em um único projeto até dar certo. Deu certo? Daí sim, eu deixo esse projeto rendendo automaticamente e foco em outro projeto, galera. Mas, é muito importante que você tenha foco em um projeto, principalmente no Instagram. Principalmente no Instagram. Você precisa aprender a trabalhar somente com um único perfil. Focar nesse perfil, trabalhar nesse perfil, focar muito nesse perfil, até em crescer, até em dar seguidores, até em começar a te dar dinheiro de fato, até esse único perfil começar a pagar as suas contas. Daí sim, você fala. Bom, agora eu já tive sucesso com esse perfil. Vou criar outro, porque eu já sei o caminho, já sei tudo que eu preciso fazer. E eu tenho certeza que com o segundo projeto, eu vou vencer em um mês, em dois meses. Beleza? Então, galera, tenha foco. Não saia do seu foco. Não fique fazendo várias coisas. Não fique tentando fazer várias coisas, galera. Isso não vai dar certo. Então, galera, tenha foco em apenas um único perfil, em apenas um único projeto. É desse jeito que muitos nerds players têm sucesso, meus amigos. Por exemplo, o Enrico Rocha. Ele só tem foco em quê? Você sabe? Como realmente você sabe, né? Ele só tem foco no projeto dele. A fórmula de lançamento, que é o 6 e 7, 100 mil reais em sete dias. Ele só tem foco nisso. E se você olhar no canal dele e não saber bem, ele só posta conteúdo sobre a fórmula de lançamento dele. Porque esse é o posto de olho dele. Ele só tem foco nisso. E por isso, ele se expande. E por isso, ele cresce muito. Entendeu, meus amigos? Então, você tem que entender nisso, galera. Foca em apenas um único projeto. Até começar a dar certo. Até você começar a ganhar muito dinheiro. Começar a pagar suas contas. Começar a pagar suas vidas de foto. E daí sim, você cria outro projeto. Se você quiser, mas se você não quiser, você pode continuar começando com o projeto. E ganhar mais dinheiro. Porque quanto mais foco você colocar nesse projeto, mais ele vai se expandir. Mais ele vai crescer. Entendeu, meus amigos? Então é isso, galera. Esse vídeo vem rapidinho. Foi a pena pra te informar sobre foco. Foi a pena pra te dizer que se você tiver muito foco, em um único projeto, na sua vida, você vai crescer muito mais rápido. Você vai se expandir muito mais rápido, beleza? E eu não estou falando só do marketing digital, ou no Instagram, ou nas vendas. Eu estou falando da sua vida pessoal, da sua vida, em qualquer área da sua vida. Quanto mais foco você tiver em apenas uma única coisa, você vai crescer muito mais rápido. Aquilo vai acontecer muito mais rápido. Mas você precisa ter foco. Se eu não tiver foco, não vai crescer. Se eu tiver foco, vai crescer muito. Porque tudo aquilo que você coloca foco, aquilo cresce, aquilo se expande para o universo. Então, galera, esse vídeo foi sobre foco. Eu espero que você tenha notado. Eu espero que você tenha curtido aí a nossa conversa de hoje. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like nesse vídeo, para a gente alcançar mais pessoas aqui no YouTube. E também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue. Porque no Instagram, eu posto conteúdo toda hora, meus amigos. Então, me segue no Instagram, para você me acompanhar toda hora, em todo momento. Tem conteúdo novo lá no meu perfil de Instagram. Então, me segue lá. Me acompanha sempre aí. E tamo junto, galera. E se você ainda não é meu aluno do meu treinamento rico com o Instagram, clica no primeiro link que eu abro aqui nesse vídeo, faça a suscrição, vença o seu nome é meu aluno, que eu tenho certeza. E com o meu curso Rico com o Instagram, no qual eu te ensino a trabalhar de foto com o Instagram. Eu te ensino a trabalhar apenas 3 horas por dia no Instagram. Do iniciante ao avançado, você vai aprender tudo, um passo a passo. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso no Instagram. se você começar a seguir tudo o que eu te ensino dentro do meu curso. Beleza? Então, me comentem aqui embaixo no vídeo. Faça a suscrição. Eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Beleza? Então, é isso aí, galera. As coisas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Do que eu se esqueça que todos os dias podem ser melhor. Do que eu se esqueça que você é o único criador da sua realidade. Eu espero no fundo do meu coração que você esteja correndo atrás dos seus objetivos. Não hesita no seu sonho e tenha foco em apenas um único projeto se você quer ter muito sucesso na sua vida. Beleza? Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.